Seu Valmir, a situação tá crítica, eu estou falido, não tenho minha receita, não paga despesa, tô com o salário atrasado dos professores, aluguéis já indo pro terceiro mês de atraso, eu acho que eu vou ter que pedir falência, eu tô falido, eu não sei o que fazer. Ele falou, por que você não faz franquia? Eu falei, mas o que é franquia, seu Valmir? Franquia é o ato de você licenciar uma marca pra um terceiro, ele toca a operação e você recebe um royalty, você recebe um percentual do uso da marca do seu negócio. Falei, me conta melhor, vai lá pro meu escritório, 15 horas, 16 horas, sei lá, e fui lá pro escritório dele, começou a me explicar, já chamou um advogado, especialista em franchise de São Paulo, que já desenhou todo o modelo. Em 60 dias eu transformei 17 escolas próprias microlins em 17 franquias, e a partir daí devolvi todos os computadores para os bancos, não tinha o que fazer, foi leiloado, e aí fica aquele monte de dívida pra você pagar por 5 anos, né? Você tem que trabalhar igual um louco 5 anos pra pagar o que arremata o bem num leilão por valor vil, fica a diferença da dívida que você tomou no banco lá enorme, fiquei 5 anos pagando isso.